Moriqui 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 é esperto e gosta de pular Vive na floresta e gosta de um pomar Ele adora frutas e sementes da mata Sempre faz amigos por onde passa Moriqui mora no vale do Paraíba Lá ele gosta de encher a barriga É parente do mico e de outros macacos Mas ele é grande e tem um longo rabo Moriqui é um bicho muito amado Por isso deve ser preservado Ele não pode entrar em extinção Aos graçadores você deve dizer Dizer, 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 dizer Nananina não Moriqui é um animal da floresta Ele é essa pé que gosta de uma festa Com ele não tem rosco Por cima da gente Com muito gosto E ae a a o o E a o o E a a o Aos caçadores você deve dizer, dizer, dizer Nananina não Muriqui Muriqui É Muriqui Muriqui